Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Eu agradeço a participação de todos os inscritos no canal, pessoal do Brasil, do exterior, que está acompanhando todos os vídeos. Obrigada pela interação que vocês estão tendo comigo. Um grande beijo pra vocês. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, pra que você possa também ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar os meus contatos, pra quem quiser agendar consultas comigo. Lembrando que já entramos em novembro aí, e um bom momento pra começar a fazer as previsões para o ano de 2017. Então, as redes sociais também estarão aí na descrição do vídeo e e-mail, tá bom? E queria conversar com vocês rapidamente também sobre os vídeos de publicidade que vêm antes dos meus vídeos do YouTube, tá? Se vocês puderem assistir e, uma vez ou outra, clicar em algum vídeo aí do anunciante, vocês me ajudam com o YouTube e me permitem continuar com vocês aqui, com o canal, trazendo as previsões mensais, semanais e repartindo com vocês um pouco da minha experiência aí nesta caminhada de vida, ok? Então, eu venho agora trazer as previsões para o mês de novembro de 2016, com o baralho cigano, para o signo de Sagittário. Então, Sagittarianos, vamos lá, começando aqui as previsões, ver o que sai da vida de vocês agora em novembro, qual é a energia que se afasta, né, que deixa a vida de vocês. Então, olha só. Sai aqui pra vocês a carta dos ratos, tá? Então, saindo essa energia de roubos, saindo essa energia de desgastes, tanto desgastes energéticos, como desgastes financeiros, tá? Situações de roubo, situações onde vocês estiveram aí desgastados, sofrendo, né, por perdas. E perdas, assim, roubos, tá? Pessoas roubaram o que era de vocês, é, é, no dinheiro, no amor, tá? Então, qualquer área aí, cada um vai saber como direcionar essa mensagem pra sua vida, tá bom? A energia que vocês estarão agora, novembro, é uma energia muito boa, tá? É a carta das chaves, então, assim, grandes aberturas pra vocês, é, resolvendo, né, a vida, resolvendo as situações, tá bom? Então, assim, vocês terão as chaves nas mãos de vocês pra solucionar grande parte das coisas, tá? E os sagitarianos que estavam aí sofrendo por amor também, tá? Que estavam aí com a parte amorosa pesada, tá bom? Talvez até foram roubados aí no amor, né? Então, mostra que vocês, neste mês de novembro, conseguindo resolver essa situação e encontrando a paz, tá? Encontrando novamente a harmonia no amor, a paz. Então, assim, tem tudo pra ser um mês positivo pra vocês aí, principalmente na parte emocional, né, nos seus sentimentos e na parte amorosa. Vamos continuar aqui agora com o amor, né? Vamos ver o que que reserva pra os sagitarianos aí no amor. Então, sagitarianos, aqui mostra a primeira semana, tá? Vocês começando o mês de novembro, é, com sensação de companheirismo, de parceria da pessoa amada, tá? É a pessoa amada demonstrando fidelidade, vocês também, né, demonstrando fidelidade, demonstrando cumplicidade aí com o seu amor, tá? É, mais ou menos, ali pelo dia quinze. Então, assim, vem uma energia de conflitos, de brigas, então fique atento, fique, tome cuidado com isso, tá? Porque alguns sagitarianos, né, mostram aí finalizando relacionamentos, tá? Deixando relacionamentos antigos, isso aqui é pra coisa antiga, tá? Não é pra relacionamento novo. Então, vocês, é, por algum conflito, vocês finalizando, né, decidindo acabar com esse ciclo, com esse relacionamento, tá bom? Mas eu vejo isso sendo uma coisa boa pra vocês, porque é algo assim que talvez vocês já estivessem sofrendo nesse relacionamento, tá? Não estavam mais conseguindo levar adiante isso aí. E com essa atitude, vocês realmente colocando um ponto final e também tendo harmonia, tendo paz pra seguir a sua vida, tendo paz pra continuar aí a sua vida, tá bom? E, então, assim, vocês tendo força, né, pra acabar com aquilo que não faz bem pra você na parte amorosa, tá bom? E alguns aí também, né, buscando, tendo determinação, tendo força, tá? Pra buscar um novo relacionamento. Então, para os sagitarianos, tá? Tá muito favorável pra finalizar ciclos, finalizar relacionamentos desgastados, relacionamentos que não tem mais o amor, que tem brigas, tá? E seguir a vida em paz, né? E outros tendo força aí pra iniciar um novo ciclo. Então, também encontrando amor, tá? Encontrando força no amor, encontrando um relacionamento legal, tá? Então, pode ocorrer aí as duas situações para vocês. Vamos ver aqui agora na parte financeira, quais as previsões. Então, começando o mês com sorte, muito boa sorte, tá? Vocês terão um mês de colheita, colheita financeira muito boa. Também conseguindo, né, solucionar, recebendo propostas, recebendo aí grandes entradas de dinheiro, tá? Alguns recebendo herança, tá bom? Organizando aí a vida financeira. Vocês fechando o mês bem, tá? Então, esperem aí dinheiro, entrada de um dinheiro grande. Tá favorável pra jogos também no mês de novembro, tá? Então, os sagitarianos que quiserem jogar aí na loteria, tem chance, tá? De estar aí trazendo algum dinheiro pra vocês, ok? Uma energia muito grande de sorte, tá? E vocês conseguindo aí solucionar, tirar um certo peso da vida financeira de vocês e a vida de vocês fluindo. Tá? Então, finaliza aqui vocês tendo uma boa colheita financeira no mês de novembro, ok? Coisas que estavam retidas, tá? Esse dinheiro pode vir também de promoção, tá bom? Contatos com empresas multinacionais, alguma coisa também ligada ao exterior. Tá? Então, tenha uma energia boa, um bom movimento financeiro pra vocês esse mês. Saúde, excelente para os sagitarianos. Mostra aqui cura pra enfermidades, tá? Vocês com muita disposição, muita vitalidade, muita energia, ok? Só pede aqui pra vocês terem cuidado com a pele. Não se exponham muito ao sol, tá? Neste mês de novembro. Procure tomar ali o solzinho mais fraco, né? Aqueles horários que a gente sabe que são permitidos, que são saudáveis, tá bom? Mas no resto, mostra aqui vocês com saúde muito boa e aqueles que estão enfermos recebendo aí uma cura, tá? Trabalho. Começando o mês muito bem. Olha só, sagitarianos. Surpresas, tá? No trabalho, vocês felizes, contentes, alegres. Para alguns, mudança, novidades, tá? Então, assim, os caminhos bem abertos mesmo, escancarados aí na parte de trabalho, na sua parte profissional. Aqueles que estão buscando, é o momento ideal pra você conseguir, tá? Muitos terão mais de uma proposta, ok? Talvez uma, duas, três. Então, novos negócios também vindo pra vocês nesse mês, tá? Então, uma energia muito boa. Aproveitem aí, sagitarianos, principalmente, né? Quem quer trazer mudança, quem quer batalhar aí um novo emprego, ou até mudar de emprego também está favorável, tá? Vocês podem receber boas propostas este mês, tá? Vão ficar contentes com o andar aí das coisas trabalhistas, ok? Família. Então, pessoal, ó, cuidado com intrigas, tá? Cuidado com traições em família, ok? Cuidado aí com situações escondidas, tá? Então, olho aberto, muito cuidado. Porque no meio do mês tem aí essa energia ruim, ok? Vocês vão começar o mês, assim, um pouco isolados da família, tá? Alguns protegendo a sua família, tá? Com aquele sentimento de proteção. Outros procurando se isolar, talvez por alguma situação, né? Que já vem vindo, antiga, tá? De confusão com a família, principalmente com mulheres da sua família, tá? Tome cuidado, ok? Também mostra aqui algumas situações de cura, tá? De transformação aí no meio familiar, tá? Fechando o mês com concretização. Então, assim, aquelas situações difíceis de briga, de intriga, de conflito, né? Talvez até algumas traições que tiveram aí, você se sentiu traído, né? Ou você traiu alguém da sua família, tá? Então, vocês tendo condições de solucionar esses problemas, tá? E tocar a vida pra frente bem, ok? Então, depois do dia 20 aí, aproveite essa energia de movimento, tá? De realização, né? Que vem também com essa energia de cura, de transformação e busque, tá? Fazer aí as pazes, estar bem com a sua família e com os seus familiares, ok? Principalmente com as mulheres, tá? Então, não é bom a gente ficar brigado, ficar em conflito com as pessoas da nossa família, tá? Aproveite essa energia aí e finalize também o mês de novembro bem com a família. E a energia que entra pra vocês, sagitarianos, em novembro, sai aqui a energia da carta, do envelope. Tá? Então, mostra aí que vocês terão boas conversas em novembro. Será um bom mês pra comunicação. Será um bom mês também pra vocês receberem notícias de longe, notícias boas, notícias favoráveis, sentenças favoráveis pra vocês, tá? Coisas se desenrolando aí, vocês recebendo notícias boas, as coisas andando, tá? Vocês fazendo bastante contato, também tendo boas conversas, né? Com as pessoas que você conhece através das redes sociais, de mensagens, ok? Então, assim, o mês de vocês no geral está bom, tá? O que pegou um pouco aqui foi essa questão de finalizações, né? De ciclos amorosos, mas, como eu disse, é algo que vai ser positivo pra vocês. É uma atitude que vocês mesmos vão querer. E mais pra frente vocês vão encontrar aí a paz, o amor, tá? A sua harmonia amorosa. E também tem abertura pra novos amores, ok? E essa questão aqui de família. Então, seguindo aí as orientações que eu deixo aqui pra vocês, né? Vamos fazer um mês de novembro maravilhoso e preparar aí pra finalizar o ano de 2006 em alta, tá? Com harmonia, com prosperidade, com paz. Com muitas novidades vindo aí até o final do ano para os Sagitarianos, ok? Então, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Fiquem com Deus, um grande, grande beijo e até a próxima.